E aí galera do canal da GMB Center, tudo certinho? Hoje mais um vídeo, cara, esse acho que é o melhor vídeo É o mais engraçado, talvez que eu já tenha feito com alguma peça nossa aqui Você vai poder fazer as configurações da cor que tu queres que o teu pingo fique, por exemplo Com mais intensidade, menor intensidade, desligado, ligado, branco, né? Pra ficar igual a este aqui Flash piscando, strobo, fade, smooth, eu não sei o que é Bora lá Se liga na mala que fica o carro E o melhor, dá pra fazer configuração em cada um dos faróis Função white E o outro, roxo Beleza, vamos colocar um verde Um verde nesse lado aqui Deu um clique Ó lá, ó Virou o Hulk, o cara Coloquei um azulão Aí, ó, pra quem é cruzeirense Vamos fazer um negócio piscar desse lado aqui Aqui, ó, vamos fazer a função Abaixar a intensidade Olha como ele ficou mais fraco Do que o outro farol Vamos deixar esse gatão só no olho, então Tchau pra ti Bah, galera, acho que é isso Vocês já viram Funciona legal o negócio aqui É, já tá disponível no canal da GMB Center Aí no nosso site Valeu, galera Até mais Um abraço Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí